Olha que coisa bonita esse aí, é o inverno querendo chegar, olha lá, bem mais bonito ainda, deixa eu ver e dar um zoom aqui Ih, tá feio o zoom, mas é bonito, acredita em mim, é bem bonito Pois é pessoal, hoje tô de folga, segunda-feira e já é dia 11 e eu ainda não consegui fazer as compras do mês E a Liz ainda, olha os lixos aí do pessoal, que porcaria, e a Liz ainda levou a carteira, então não fiz o rancho do mês E a Liz levou a carteira, então, e eu preciso fazer um almoço, então tá aí o desafio de hoje Vou sair e vou levar vocês junto comigo pro jumbo e eu vou tentar fazer um almoço Uma refeição que vai dar pra almoço e jantar com apenas 3,50 Foi as moedas que eu chequei em casa, tá? Eu tenho um pouco de carne em casa ainda, mas igual eu quero fazer uma coisinha diferente hoje E vamos tentar fazer algo que lembre um pouco o inverno aí, tá pessoal? Vamos junto Ah, muito importante, ó, nunca esqueça de levar um saco, né? Porque é 10 cêntimos, né? Mas se for uma coisa que eu me irritava muito aqui em Portugal Chegava em todos os lugares, né? É 10 cêntimos de saco, quando tu vê, tu tá com 5 euros só de saco Muito importante também, tá? Sempre que sair, leve a chave da casa, tá? Porque as, ó, as maçanetas, ó Não funciona Tem aquelas trincas e tal, né? Mas por dentro dá Mas por fora não abre Isso aí é uma droga Isso aí é muito problema Então vamos às compras Vê se não é bonito esse kit Olha que legal, pessoal Chega e já tira as senhas lá para os lugares que é Para não ficar esperando muito na fila, né? E deu Fá sim Me diz como é que alguém vai passar fome no Portugal 45 cêntimos Meio quilo de massa Não tem como passar fome assim, né? Mas não é isso que eu vou pegar Lentilhas verdes Meio quilo 99 cêntimos Vamos ver, né? Aonde que é esse aqui? Vamos ver Ah, é do Canadá Canadense, essa lentilha Então vamos fazer uma lentilhazinha, né? O que mais eu preciso? E aí com a lentilhazinha vai um bom pãozinho também, né? Então tem aqui, ó A baguete Vou levar 39 cêntimos Isso aí, né? Uma cenourinha também não vai mal, né? Vamos pegar uma cenourinha Tá 39 cêntimos O quilo Vamos ver, né? Aí, ó Já ajuda, né? Vai dar um sabor no lentilha E vamos pegar uma batatinha também, ó 89 cêntimos Já era Aqui a gente mesmo pesa Aqui a batata O código dela é 550 Só 30 cêntimos E aí Vamos lá. E para finalizar a nossa compra, bacon, né? Porque bacon é vida. 178 gramas, 1,29. E para finalizar a nossa compra, ok? Está aí, pessoal! A sopinha ficou pronta. Ficou baguau. Está aí. Espero que... Sopinha de lentilha, para o friozinho que está. Agora está a 10 graus. Está aí. Reveando o preço para você Se ficou na dúvida alguma coisa Lentilha, meio quilo, 99 centimos O bacon, 178 gramas 1,29 A baguete, 39 centimos Cenoura, 156 gramas 6 centimos A batata, 720 gramas 64 centimos Está aí, 3,37 E está aqui as moedinhas Para vocês verem 13 centimos sobrou E eu agora, me desculpem Mas eu vou comer Não te esquece De dar joinha E te inscrever no canal Se tu não está inscrito Abraço a todos